e boa noite a todos voltando aqui do arque do servidor de pokémon que que eu vou fazer essa noite eu vou fazer aquelas coisas que estão faltando a hatcher a nanny se der eu não sei se vai dar se não tem cabelo suficiente o que mais a gente tem para fazer tem uma bancada de creste tem uso creste que veio novo pra nós eu já instalei tem eu botei mais mod de dino extra além do pokémon aqui em vez vai funcionar que é para pegar acha alguma coisa aí e mais algumas coisas que vão vir pela frente eu tentei fazer um servidor para jogar com a galera botar algumas coisas diferentes aí não deu certo vamos a gente consegue fazer mais pra frente então vamos começar a fazer comenta nem vamos ver que a mãe precisa de cabelo vamos começar com o outro lado aqui eu vou mostrar para vocês a plantação também vamos começar com o outro lado aqui eu vou mostrar para vocês a plantação também vamos começar com o outro lado aqui eu vou mostrar para vocês a gente não sei onde é que tem o resto do cabelo se eu já usei se eu não usei não vai dar para fazer comenta se não vai dar para fazer na próxima com 6 fazer o que mais mesmo do uso então aqui vamos fazer uma dessa não sei pra que serve vamos vamos ver o que ta faltando o item collector eu já fiz esse aqui eu já fiz esse aqui nossa 200 que é dano mano vamos ver a hatchery pra fazer quase tudo ver se tem mais aqui tinha ovos aqui e tinha uma geladeira já peguei faltou os da geladeira não puxou se não to enganado a pessoa se estragou vou fazer ela fiz a mesa do uso o que ta faltando vamos fazer essa aqui não vai dar vou fazer o 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 as coisas diferentes gente é tudo isso que sai de gaxe e tudo e é isso não tá legal que isso não se vou botar a mesa do uso madeiras, madeiras, as estruturas do ozocraft, depois a gente vai brincar com isso aqui show de bola, bem bagunçado, vou botar a nossa bichinha aqui do lado de fora, para não sei o que que serve, aqui do lado desses aqui, 6, energizado, se não me engano essa aqui ele conecta os ônibus e choca, não me lembro para que que é a hatchery, depois a gente vê, esta daqui, eu tinha lido agora há pouco tempo para que que ela servia, dificuldade, dificuldade, é a idade, não tem mais que fazer o outro, fazer um fogão para botar aqui, mostrar para vocês, a nocinha aqui coleta as nossas plantações, eu peguei mais um da de bita, peguei 4 na real, e o rapazinho ele vai botando fertilizante aqui, enquanto eles vão fabricando ele vai botando, eles vão fazendo o fertilizante aqui e ele já vai colocando para nós, automático, pega deles e bota, esse aqui, não aparece nada no inventário dele, mas ele faz isso, tá bom, dava para botar aqueles esquemas aqui, mas nem precisa, vamos testar umas outras coisas daquele mod ali, da bancada de metal, vamos ligar este aqui, tem que fazer um autocrafter, e lá em baixo, se eu não estou enganado, cadê, para, 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 esse aqui, hum, já foi para elementos, se eu não estou enganado, vamos ver se ele puxa os elementos, não puxa, S mais fabricator, fiz o fogãozinho que a gente precisava, fiz isso aqui, acho que desse aqui é só isso, isto aqui, dá para fazer um para nós, vamos ver, vamos ver, vamos ver se não tem mais nada, nós já estamos com um tempo bem longo já, só criação mesmo, ainda vai faltar coisa para nós criarmos, é isso aí, vai faltar ferrar, aqui para este, eu acho que dá para botar uma mesa aqui no canto, este aqui, para vocês verem, ali depois, olha, deixa eu ver se não tiver, então, aqui, 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 legal, pegamos canto, no troço, nos canto, no troço, aqui nesse canto então, Acho que esse aqui é para craftar recurso. Não sei, a gente vai ver como é que funciona, não faço nem ideia, se eu consigo botar esse fogão lá para a gente começar a fazer receita que tem que fazer uma mesa que precisa de uma das receitas. Vamos ver se a gente consegue botar aqui esse fogão. Na real não era bom ficar aqui, era bom para outro lugar. Vou botar mais para cá. Vou botar um baú, uma coisa aqui. Ah, vou botar de frente aqui. Espera aí. Vou pegar mais fundação. O que eu posso fazer aqui? Uma, duas a mais. Uma, duas, três. Acho que sim. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? e aí o que dá para mim botar uma alguma coisa aqui para ajudar e dá para até fechar esse canto aqui se quiser puxar a parede mais para cá para fechar então pessoal então pessoal vamos encerrar por hoje mostrando para vocês aí um pouco das coisas funcionando aqui do jardineiro e da a jardineira ele cuida na plantação de jardineiro só coleta então tá acho que é isso aí